E aí galerinha, tudo bom com vocês? Aqui é a Moninha, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Galera, estou de volta dessa vez trazendo The Last of Us. Eu joguei esse jogo duas vezes já em live, porém no modo normal. E eu resolvi fazer essa série no modo punitivo. Estou com muita vontade vendo o que vai dar isso. Eu sei que vai dar muita morte. Muita mesmo. Mas eu estou bem curiosa, eu gosto de desafio. Então vamos lá, já deixa o seu like. Não esquece, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Vem se tornar um caçador. Então simbora comigo. Novo jogo no punitivo. Começou, hein? Tome, me escuta. Ele é o empreiteiro. Ele é o empreiteiro, tá bom? Não posso perder esse emprego. Eu entendi. Vamos falar sobre isso amanhã, tá? Fala-me sobre isso amanhã. Tá bom. Boa noite. Ei. Chega pra lá. Dia divertido no trabalho? O que você está fazendo acordado? É tarde. Que droga, que horas são? Já passou muito da hora de dormir. Mas ainda é hoje. Querida, por favor, agora não. Eu não tenho energia pra isso. Toma. O que é isso? Seu aniversário. Você está sempre reclamando do relógio quebrado? Então eu pensei, sabe como é? Gostou? Querida, é legal, mas eu acho que está parado, não é? O que? Não, não, não. Onde arrumou grana pra isso? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Que bom. Pode ajudar na hipoteca, então. É, vai sonhando. É. Boa noite, garotinha. Oi. Sara, preciso que chame seu pai no telefone. Tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora, tenho... Tio Tommy, olá. E agora é a gente. O que foi isso? O telefone pifou. Tudo fora de área. Banheiro. Tem um jornal aqui pra gente ler. Picos de internação nos hospitais da área aumentam de 300% devido à infecção misteriosa. O FDA aumenta a lista de produtos contaminados. São esperados recolhimentos em massa. Policial. Mulher enlouquecida mata marido e mais três. Só desastre nesse jornal. Nossa. Você tá aqui? Parece ser algo conectado à pandemia nacional. Recebemos relatos de que as vítimas afligidas com a infecção mostram um cenário de agressão e... Todo mundo tem que sair daqui agora. Tem um vazamento que sai. Tem uma confusão acontecendo aqui. Nossa! Sai casa aqui! O que foi isso? Nossa. 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 Meu Deus. Vou pra ali, gente. Vou até atar a fumaça. Cadê o Joel? O que tá acontecendo? Telefone dele. Telefone do Joel. Oito chamadas perdidas. Onde é que você tá? Me liga. Tô indo. Tome. Tio Tome. Tome. Eu me assustei com a minha própria sombra. Tio Tome. Tome. Aí tá você. Sarah. Você tá bem? Tá. Alguém entrou aqui? Não. Quem entraria aqui? Fique longe das portas. Fique aí atrás. Pai, você tá me assustando. O que tá acontecendo? Se eu não desculpa. Tenho uma coisa errada com eles. Acho que estão doentes. Como assim doente? Nossa. Jimmy! Pai? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Já todo sanguentado ele. Fique aí. Jimmy, estou avisando. Meu Deus. Não. 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 Ele não tinha saída, né? Nossa. Você tirou nele. Eu vi ele hoje de manhã. Tem uma coisa errada acontecendo. Temos que sair daqui. Tá me entendendo? Tá. Vamos. Tudo bem. Agora a gente vai vazar, né? Lolaço. Oi. Onde está aqui? Tô bem. Dá pra ouvir o rádio? É, claro. Obrigada. Sem celular. Rádio. Estamos tudo bem. Lolaço. Todo mundo é só a mesma coisa. Todo mundo. Olha só que regaço. Meu Deus. Lolaço. Caramba. O que foi que nos desceu? O que foi? Você viu aquilo? É, eu fiz. Entra aqui. Entra aqui. Vamos. Anda. De que eles estão correndo? Tira a gente daqui. Tô tentando. Ah, não. Não tem mais um. Não podemos parar aqui, Tommy. Então, pra trás. Não tem que estar atrás de mim. Ali, ali, ali. Ah, senhor, nojento, corre. Sai da frente. Cuidado. Pai? Ei. Ei. Nossa. Se afaste, querida. Se afaste. Agora eu tô bem. Ah, eu tô bem. Vamos. Ai! Tô aqui. Tô aqui. Me dá a mão. Quebrou a perna Agora vamos arrochar o pé na carreira Nossa Seria assim ou bem pior na vida real Um caos Uma zona Vai ter que ir pelo bequinho aqui Tanto de bicho atrás Nossa tem outros aqui Tô me doidando Encontro uma saída Vamos Anda Vai pra rodovia Encontro você lá Bora, meu filho, arrocha Mas vai na carreira Estamos quase lá Ambulância Saindo aqui É um monstro Traz de mim Tá tudo bem, querida Estamos seguros Aí, precisamos de ajuda Por favor É a minha filha Acho que quebrou a perna Parado aí Ok Não estamos doentes Tem alguns civis no perímetro externo O que devo fazer? Papai e o tio Tommy Deixo você no lugar seguro E volto pra pegar ele, tá? Senhor Tem uma garotinha Mas Sim, senhor Olha, amigo Passamos pelo inferno Só precisamos Oh, merda Por favor, não Ah, uma peste ruim Oh, não Sara Ok Mexe as mãos, querida Eu sei, querida Eu sei Escuta, eu sei que isso dói Você vai ficar bem Fica comigo Tá Eu vou pegar você Eu sei, querida Eu sei que dói Vamos, querida Por favor Eu sei, querida Não faz isso comigo, querida Não faz isso comigo Vamos Não 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 Por favor Meu Deus Por favor Por favor Fazer isso Meu Deus Ai Pode ver isso Dez vezes Que é a mesma emoção de sempre É muito triste, gente É muito triste O governador O governador declarou O estado de emergência Restringindo as viagens O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde Mostrando que os últimos testes com vacina tinham falhado Sem os burocratas do poder podemos finalmente adotar medidas necessárias para proteger nossos cidadãos A última cidade a entrar em lei marciais Todos os residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada As rebeliões continuam pelo terceiro dia consecutivo E as rações de inverno atingiram um nível mais baixo Um grupo chamado Vagalumes alegou responsabilidade pelos dois ataques O estatuto público deles pede o retorno de todos os ramos do governo Eclodiram demonstrações após a execução de mais seis supostos vagalumes Você ainda pode se rebelar conosco Lembre-se que ele estiver perdido na escuridão Procure a luz Acredite nos vagalumes Verão Vinte anos depois daquilo tudo, galera Joel, notavelmente mais velho Seus cinquenta e poucos anos, por aí Essa é bruta Quer um? Não, não Quero não Tem uma notícia interessante pra você Onde você estava, Tess? Distrito de West End Tínhamos uma entrega pra fazer Nós Nós tínhamos uma entrega Bom Você queria ficar sozinho, lembra? Bom, deixa eu adivinhar Deu medo no momento Se o cliente fugiu com as pílulas, é isso? Não deu problema nenhum no negócio Tem cartão de comida pra alguns meses Fácil Quer explicar isso aí? Eu tava voltando pra cá e fui atacada por dois babacas, tá bom? Eles acertaram alguns socos, mas... Olha, eu consegui Me dá isso aqui Esses babacas ainda tão com a gente? Engraçado Pelo menos descobriu quem eram? É, eles eram dois manés Não interessa a eles O que interessa É que o maldito Robert mandou eles O nosso Robert Ele sabe que estamos atrás dele Ele acha que vai nos pegar primeiro Aquele filho da puta é esperto Não Não é tão esperto Sei onde tá escondido Sabe nada Armazém antigo na área 5 Mas não sei por quanto tempo Bom, posso ir agora, tá? Ah, posso fazer agora O posto 3 ainda tá aberto Falta pouco pro toque de recolher Melhor correr então Galera, então vou ficando por aqui Já são 15 minutos aí de filme A gente não julgou absolutamente nada Mas pro vídeo não ficar muito extenso A gente para por aqui No próximo vídeo a gente continua Já deixa o seu like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Me ajude a chegar a meta aí Dos 10k até final do ano Eu vejo vocês no próximo vídeo Beijo Tchau, tchau